Música Olá, estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. A balança comercial na terceira semana de outubro registrou saldo positivo de 709 milhões de dólares. Neste mês, as exportações somam mais de 9 bilhões e 800 milhões de dólares e as importações 8 bilhões de dólares. Foi registrado um pequeno aumento nas vendas de semi-manufaturados como alumínio, bruto, manteiga, gordura e óleo. Quando as exportações são maiores que as importações, dizemos que a balança comercial está favorável, pois atrai recursos estrangeiros e ajuda a impulsionar a economia do país. A proposta de emenda à Constituição que limita os gastos públicos deve ser votada hoje em segundo turno na Câmara dos Deputados. Vamos saber os detalhes ao vivo com Thaísa Dias, que está no Palácio do Planalto. Oi, Thaísa. Oi, Renata. Essa proposta já foi aprovada em primeiro turno na Câmara com 366 votos favoráveis. A PEC fixa um teto para o aumento dos gastos da União nos próximos 20 anos. De acordo com a proposta de um ano para o outro, as despesas da União só poderão crescer até o limite da inflação registrada naquele ano. E essa proposta é considerada prioridade para o governo. E por isso, o presidente Michel Temer participou ontem de uma reunião com deputados para conversar sobre a votação em segundo turno na Câmara, que está prevista para hoje à tarde. Esse encontro foi ontem à noite na residência oficial do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Além de Michel Temer, ministros também participaram da reunião com os deputados da base aliada do governo. Por se tratar de uma PEC, são necessários 308 votos. Se aprovada, a proposta segue para análise também em dois turnos no Senado. Para o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, o avanço da PEC no Congresso Nacional fez com que os indicadores econômicos melhorassem. Os índices de confiança começam a melhorar de forma impressionante e isso já se reflete em determinados indicadores. Nós vemos aí, por exemplo, como o real ganha valor, moedas estrangeiras, em relação ao real, como o dólar e o euro e outras moedas, perdem valor. Então, evidentemente, que tem uma flutuação normal de mercado, mas agora começa a ter a visão clara disso. Além do mais, outros índices dos mercados refletem isso. E mais importante do que tudo, não é a cotação, é que está entrando recursos. Porque as empresas começam a desengavetar projetos de investimento que estavam lá parados, tirar a poeira, atualizar, fazer os seus planos para investir no Brasil. Já o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, espera que os deputados aprovem a proposta com votação expressiva. Segundo ele, o governo quer que o Estado tire o mínimo possível do bolso do cidadão. Nós queremos apenas é fazer com que o Brasil gaste aquilo que arrecade, arretome do bolso do cidadão o mínimo possível e faça a entrega de serviços públicos que são indispensáveis para caracterizar a eficiência do Estado. Essa é a meta do presidente Michel Temer e é isso que nós vamos pedir ao Congresso Nacional que confirme uma votação ainda mais expressiva do que foi no primeiro de outubro. O governo determinou vistoria nos locais atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão na região de Mariana, em Minas Gerais. Com o início das chuvas, o Ministério da Integração Nacional alertou ainda sete municípios nas proximidades para a importância de serem feitos planos de evacuação. As vistorias começam já na próxima semana e vão avaliar os sistemas de alerta e remoção de pessoas. O exame toxicológico para tirar a carteira de motorista profissional ou renová-la é obrigatório desde março. De lá para cá, o número de acidentes nas estradas tem caído em todo o país. 38% esta foi a redução no número de acidentes envolvendo caminhões nas estradas federais do país na comparação entre março e julho deste ano com o mesmo período do ano passado. Um dos motivos para a queda, segundo a Polícia Rodoviária Federal, foi o exame toxicológico que passou a ser exigido para emitir e renovar a carteira de motoristas profissionais. A renovação da CNH deles deve ser feita de 60 em 60 meses, prazo que vai cair para 30 meses em 2018. Toda medida que ela vem para ajudar a reduzir o número de acidentes, principalmente o número de mortes e feridos, ela é bem-vinda. Hoje, muitos motoristas fazem uso de droga por conta de achar que vai manter-se mais tempo acordado, vai conseguir dirigir mais e ter um rendimento melhor. Só que isso nem sempre é verdade, porque quando ele está sob efeito de droga, ele pode se envolver em acidentes ou em situações que seriam facilmente evitadas se não tivesse o uso desses produtos. Levantamento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicado, IPEA, baseado em dados da Polícia Rodoviária Federal, revela que veículos pesados estiveram envolvidos em 51% dos acidentes fatais em rodovias do país no ano passado, sendo que caminhões e ônibus representam apenas 4% da frota nacional de veículos. A exigência do exame toxicológico também fez com que mais de 230 mil motoristas profissionais mudassem de categoria ou não renovassem a Carteira Nacional de Habilitação. Ainda de acordo com o Instituto de Tecnologia para o Trânsito Seguro, 650 mil motoristas profissionais, a maior parte caminhoneiros, realizaram teste. 11,5% deles indicaram a presença de substâncias tóxicas. Muita gente que pega a estrada há anos é a favor da medida. Quem usa ribite geralmente não sente sono, então a pessoa não está consciente e acaba prejudicando quem não tem nada a ver. Toda hora a gente está vendo acidente e geralmente é imprudência, geralmente é sobre efeito, porque a pessoa é consciente e muita coisa ele não faz. A respeito desse exame aí é muito bom, porque causa muitos acidentes por pessoas que usam entorpecente. Então isso é uma maneira boa de diminuir as drogas com os próprios colegas. Apenas os motoristas profissionais do Tocantins e de Mato Grosso do Sul estão liberados de fazer o exame toxicológico, amparados por decisões provisórias da Justiça. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 3 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.